E aí, pessoal do Universo Cinematográfico! Aqui é o Digão, de volta com mais uma análise incrível para vocês. Hoje, vamos explorar o emocionante mundo de Homem-Aranha e De Volta ao Lar, o filme que trouxe o icônico super-herói de volta às telonas em grande estilo. Então, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perderem nenhuma análise sensacional que estamos preparando. Sem mais delongas, vamos lá! Homem-Aranha Aviso importante! Se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler! No entanto, sua vida muda drasticamente quando ele cruza o caminho do misterioso Adlant Holmes, um empreiteiro que se transforma no vilão abutre após adquirir tecnologia avançada alienígena. Determinado a proteger sua cidade, Peter assume a responsabilidade de enfrentar o abutre, colocando sua própria vida em perigo para deter os planos nefastos do vilão. Ao longo de sua jornada, ele conta com orientação de seu mentor, Tony Stark, também conhecido como o Homem de Ferro, que o ajuda a navegar pelo mundo complexo dos heróis e entender o verdadeiro significado do heroísmo. Com uma mistura perfeita de ação empolgante, humor cativante e emoções genuínas, Homem-Aranha e De Volta ao Lar oferece uma nova perspectiva sobre o amigão da vizinhança, destacando sua humanidade e coragem diante dos desafios mais difíceis. O filme não apenas reimagina a história clássica do Homem-Aranha, mas também estabelece um novo capítulo emocionante para o herói, enquanto ele navega pelos altos e baixos da adolescência e do heroísmo. O elenco de Homem-Aranha e De Volta ao Lar é uma peça fundamental que eleva a história a novas alturas, entregando performances memoráveis que cativam o público. Item Tom Holland como Peter Parker Homem-Aranha, Holland personifica com maestria a dualidade de Peter Parker, trazendo uma energia juvenil e autenticidade ao papel do icônico super-herói. Sua interpretação capta tanto a determinação e coragem do Homem-Aranha quanto a vulnerabilidade e inseguranças de Peter Parker, criando uma conexão genuína com a audiência. Item Michael Keaton como Adrien Tomis Abutre, Keaton entrega uma performance magnética como vilão Abutre. Sua presença imponente e carisma cativante trazem uma dimensão complexa ao antagonista, combinando charme e ameaça de maneira envolvente. Keaton dá vida a um vilão memorável que se destaca no universo cinematográfico do Homem-Aranha. Itens Zendaya como Michelle, Zendaya brilha como Michelle, uma colega de classe de Peter com uma personalidade distinta. Sua interpretação traz uma dose de humor ácido e sagacidade ao elenco, complementando as interações entre os personagens principais com sua presença marcante e carisma único. Item Marisa Tomei como Mike Parker, Tomei interpreta uma versão mais jovem e vibrante de Mike Parker, tia de Peter. Sua performance traz calor, afeto e uma energia maternal ao papel, adicionando uma camada emocional importante à dinâmica familiar de Peter Parker. Além desses talentos principais, o filme também conta com outros personagens namoráveis que contribuem para enriquecer a narrativa. Item Robert Downey Jr. como Tony Stark Homem de Ferro em Downey Jr. reprisa seu papel como o icônico Homem de Ferro, servindo como mentor e figura paterna para Peter Parker. Sua presença carismática e autoritária adiciona profundidade à relação entre os dois heróis, enquanto ele orienta Peter em sua jornada de autodescoberta. Item Jacob Batallum como Ned Leeds, Batallum traz humor e camaradagem ao papel de Ned Leeds, o melhor amigo de Peter. Sua química natural com Tom Holland cria momentos hilariantes e genuínos de amizade adolescente, tornando um personagem adorável e essencial na vida de Peter. Item Laura Rier como Liz Allen, em La Rier interpreta Liz Allen, uma das colegas de classe de Peter e interesse romântico. Sua performance traz uma dinâmica interessante ao triângulo amoroso entre Peter, Liz e Michelle, adicionando camadas de tensão e emoção ao enredo. Item John Favreau como Happy Hogan, um Favreau reprisa seu papel como o leal assistente de Tony Stark, Happy Hogan. Sua presença cômica e leal adiciona alívio cômico e um senso de familiaridade ao filme, enquanto ele tenta equilibrar as demandas do trabalho com as necessidades de Peter Parker. Com um elenco diversificado e talentoso, Homem-Aranha, e de volta ao lar entrega performances memoráveis que dão vida aos personagens, enriquecendo a experiência cinematográfica e tornando o filme verdadeiramente inesquecível. Sob a direção habilidosa de John Watts, Homem-Aranha, de volta ao lar se destaca como uma montanha-russa de emoções e aventuras cinematográficas. Watts demonstra a maestria ao equilibrar os momentos de ação eletrizante com cenas mais íntimas, criando um ritmo envolvente que mantém o público na ponta da cadeira do início ao fim. A cinematografia vibrante e dinâmica do filme desempenha um papel crucial na imersão do espectador no universo do Homem-Aranha. As ruas movimentadas de Nova York e os imponentes arranha-céus da cidade são capturados de forma magistral, transportando o público para o coração da ação. Cada cena é cuidadosamente enquadrada para destacar a agilidade e destreza do Homem-Aranha, enquanto ele se balança pelos prédios e enfrenta seus inimigos. Os efeitos visuais impressionantes complementam a narrativa, criando sequências de ação verdadeiramente espetaculares. Desde as batalhas épicas entre o Homem-Aranha e seus adversários até os momentos mais sutis de interação entre os personagens, os efeitos visuais elevam a experiência cinematográfica a novos patamares de imersão e realismo. Além disso, as sequências de ação são coreografadas de forma brilhante, garantindo que cada golpe e acrobacia do Homem-Aranha seja executado com precisão e impacto. A combinação de direção habilidosa, cinematografia deslumbrante e efeitos visuais impressionantes resultam em uma experiência cinematográfica verdadeiramente imersiva e emocionante para os espectadores. Em Homem-Aranha e De Volta ao Lar, somos levados a uma jornada emocionante significativa de crescimento e autodescoberta junto a Peter Parker. O filme apresenta uma visão refrescante do desenvolvimento do personagem, explorando os desafios únicos enfrentados por um adolescente que também é um super-herói. Desde o início, somos testemunhas das lutas de Peter para equilibrar sua vida escolar com suas crescentes responsabilidades como o Homem-Aranha. Ele enfrenta dilemas comuns da adolescência, como relacionamentos, pressões acadêmicas e a busca por identidade, enquanto tenta conciliar isso com seu dever de proteger a cidade como um herói. As interações de Peter com mentores como Tony Stark, o Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr., acrescentam camadas adicionais ao seu desenvolvimento. A relação entre Peter e Tony é complexa, com o Homem de Ferro assumindo o papel de mentor e figura paterna, ao mesmo tempo em que desafia Peter a enfrentar seus próprios medos e limitações. Cada momento na tela contribui para a jornada de amadurecimento de Peter. Seja lidando com as consequências de suas ações como Homem-Aranha ou enfrentando adversidades pessoais, Peter é constantemente desafiado a crescer e aprender com suas experiências. Ao longo do filme, testemunhamos não apenas o desenvolvimento das habilidades de combate de Peter, mas também seu crescimento emocional e sua compreensão do verdadeiro significado do heroísmo. Em última análise, Homem-Aranha e De Volta ao Lar oferece uma narrativa envolvente e emocionante que não apenas reimagina a história clássica do Homem-Aranha, mas também mergulha profundamente na jornada de autodescoberta e amadurecimento de seu protagonista. A trilha sonora de Homem-Aranha e De Volta ao Lar, composta por Michael Giacchino, é um elemento essencial que enriquece significativamente a experiência do filme. Giacchino, renomado por seu talento na composição musical para cinema, cria uma sinfonia envolvente que não apenas acompanha, mas também intensifica os momentos-chave da trama. Cada faixa musical é cuidadosamente elaborada para refletir as emoções e os temas do filme, desde os momentos de ação eletrizante até os momentos mais emocionais. As melodias cativantes e os temas memoráveis não apenas definem o tom da narrativa, mas também ajudam a estabelecer a atmosfera única do universo do Homem-Aranha. Ao ouvir a trilha sonora, somos transportados para o mundo do herói aracnídeo, onde cada nota musical nos envolve em sua jornada emocionante. A energia e a vitalidade da música de Giacchino adicionam uma camada adicional de emoção e energia a cada cena, garantindo uma experiência auditiva tão emocionante quanto visual para o público. Tom Holland e suas acrobacias autênticas Tom Holland, conhecido por sua habilidade física impressionante, realizou a maioria de suas próprias acrobacias no filme, adicionando uma camada extra de autenticidade às cenas de ação. Sua dedicação ao papel não apenas elevou o realismo das sequências, mas também demonstrou o comprometimento do ator com a personificação do Homem-Aranha. Tradição dos quadrinhos refletida no traje A inspiração para o traje do Homem-Aranha no filme foi diretamente retirada dos quadrinhos clássicos, mas com algumas atualizações modernas para refletir o estilo único do universo cinematográfico da Marvel. Detalhes como o emblema aranha no peito e as lentes dos olhos que se contraem foram cuidadosamente adaptados para manter a fidelidade ao material de origem, enquanto ainda apresentavam uma estética contemporânea. Réplica da Torre dos Vingadores Uma das curiosidades mais fascinantes sobre a produção foi a construção de uma réplica em tamanho real da Torre dos Vingadores. Esta réplica foi utilizada para as cenas em que Peter Parker está em cima do edifício, adicionando um elemento de realismo e imersão às sequências. O cuidado com os detalhes, desde arquitetura até ambientação, demonstrou o esforço da equipe de produção em criar um ambiente autêntico para o universo do Homem-Aranha. 7. Minha opinião, um pontos positivos e negativos Na minha opinião, Homem-Aranha, e de volta ao lar, é uma aventura emocionante que reintroduz o icônico super-herói ao público de uma maneira refrescante. Os pontos positivos do filme são Pontos positivos Item performances carismáticas O elenco entrega performances cativantes, com destaque para Tom Holland no papel de Peter Parker, Homem-Aranha. Sua interpretação traz uma nova camada de vulnerabilidade e humor ao personagem, tornando-o incrivelmente carismático e fácil de se relacionar. Item direção hábil de John Watts John Watts conduz o filme com maestria, equilibrando perfeitamente os momentos de humor, ação e emoção. Sua abordagem dinâmica e enérgica mantém o ritmo do filme, mantendo o público envolvido do início ao fim. Item cenas de ação emocionantes O Homem-Aranha, de volta ao lar, oferece cenas de ação emocionantes e visualmente impressionantes, que capturam a agilidade e os reflexos rápidos do Homem-Aranha. As sequências de combate são coreografadas de forma criativa e empolgante, proporcionando momentos de pura adrenalina para os espectadores. Pontos negativos Item trama previsível Em alguns momentos, a trama pode parecer um pouco previsível, seguindo convenções típicas dos filmes de super-heróis. Embora haja reviravoltas interessantes, algumas partes da história podem ser facilmente antecipadas pelo público mais atento. No geral, Homem-Aranha, de volta ao lar, é um filme que cativa com suas performances carismáticas, direção habilidosas e cenas de ação emocionantes. Apesar de alguns momentos previsíveis, a experiência geral é gratificante e emocionante para os fãs do universo cinematográfico da Marvel. Com isso, é com orgulho que concedo o selo de aprovação do Top Nerd para este filme. Conclusão E assim concluímos nossa análise de Homem-Aranha, de volta ao lar. Espero que tenham gostado de explorar esse filme conosco. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais análises como essa. Não se esqueçam também de ativar o sininho para receber todas as notificações, comentar abaixo sobre o que acharam do filme e assistir aos vídeos sugeridos na tela. Até a próxima!